Amor 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 Confesso que não tira minha dor Te peço simplesmente um favor Quero conhecer todos os lugares que eu sou Mas sem você eu não vou Amor Confesso que não tira minha dor Te peço simplesmente um favor Quero conhecer todos os lugares desse mundo Mas sem você eu não vou